Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, povo que nos acompanha na tribuna da Assembleia, vou voltar a falar do Adélio Bispo, né? Adélio Bispo, aquele que bolou um ataque ao então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, preparou o ataque, viajou, se hospedou e no meio de milhares de pessoas e de dezenas de policiais, ele conseguiu, depois de vários intentos, atingir o tórax do candidato a presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho mais de 50 anos de polícia. Eu nunca vi na minha vida algum criminoso ser considerado iniputável, nunca vi. Além do mais, até o coronel Telhado que comanda, que preside essa sessão, alguns policiais envolvidos em homicídios, que nós como policial fomos encarregados até de fazer defesa, tentamos que esses policiais fossem considerados iniputáveis. Não conseguimos. O Adélio Bispo, em seis meses, porque isso faz o quê? Foi em setembro? Não, nem um ano. Ele já conseguiu que a justiça o considerasse o considerasse iniputável. Não estou falando de política, não estou falando de caso policial. Não é política que não é de política, não, é policial. Quer dizer, a justiça já achou que o cara é iniputável. Iniputável volta a repetir. É aquele cara que come barro e rasga dinheiro. Inclusive os manicômios não podem ter nem bacia lá, porque eles se matam com a bacia. Não pode ter. Tem que ser latrina no chão, os loucos. É onde ele está. Advogados caríssimos que disseram que receberem dinheiro nos seus escritórios. E como é que um cara que é louco consegue vários advogados para defendê-lo? E advogados caros. Agora, qual foi o princípio do advogado? O cara configurar que ele é um débil mental para ele não poder ser ouvido? Porque ele falar não vale? É só uma colocação. Estou voltando a dizer. Estou falando como policial com mais de 50 anos na polícia. Entendi na polícia militar e em 67 como soldado. Nunca vi isso aí. Em seis meses, praticamente, um camarada que, volto a repetir, persegue o candidato à Polícia República que estava em primeiro lugar na campanha. Monta uma estratégia no meio de milhares de pessoas. E na frente de 20 seguranças ou mais, polícia federal, polícia militar, sei lá quem estava fazendo a segurança do candidato, ele conseguiu esfaquear o candidato. Foi preso, deu declaração clara e ele fez uma declaração simples. Foi Deus que mandou eu matar o bicho só aí e já valeu. Se todo mundo na cadeia, até aqueles que depois que ficam criminosos muito, começam a dar cabelo nos braços, falar que foi Deus que mandou, ele cometeu o crime, obviamente, então vamos encher o manicômio. Sai todo mundo da cadeia, só vamos criar manicômios. Volta e repetir. Não estou falando de política, não estou falando de uma sentença judicial, judicial, do poder judiciário. Não se analisou mais nada, um psicólogo vai lá e fala que o cara é louco, está louco. Faz um examinho, dois examinhos, é o que basta. Porque nós não conseguimos, estou falando. Eu nunca vi, nunca vi. E conheci, ajudei, prendeu o maníaco do parque. Com o meu programa de rádio, uma mulher foi me procurar lá um dia, que esse maníaco do parque chegou a ser entrevistado no programa do ratinho. A maior audiência, ele estava lá no ratinho. Oh, eles estão falando que eu sou isso, sou aquilo, mas é um absurdo, não é nada disso. Ela era patinadora, skate. A mulher que viu, falou, foi me procurar e falou, esse cara aqui me pegou. Me pegou em determinado local, falou que eu precisava de uma pessoa do meu tipo para fazer uma filmagem, me levou até o parque, o parque do estado, lá na zona sul. E lá, quando eu me vi sozinha, eu subi na moto dele e fui. O cara tinha lábia, falava bem e levou. Precisava fazer uma filmagem urgente e apagar tudo certinho. Não é como eu estou falando, como eles usam. E a partir de lá, ela começou a ser espancada até que ela desfaleceu e foi aonde ele chegou ao orgasmo com essa moça. E ela falou, eu vi ele no programa, está lá. Pediu o apoio do DHPP, na época, e foi onde que se levantou. E ele foi preso, com vários cadáveres que foram encontrados lá. E esse cara não foi considerado iniputável. Ele foi condenado como estuprador homicida. Agora, num caso específico do candidato, já é do crime, o candidato, de imediato a justiça já o considerou iniputável e, a partir daí, ele não é responsável por aquilo que ele faz. O meu mais desguardado de polícia é a primeira vez que eu vejo. Obrigado, presidente.